Pra você que tá chegando agora no Bola Nas Costas, vou falar olhando pra câmera, tá? No primeiro bloco, o Lelê falou uma merda aqui, tá? Que é que deveria acabar as Olimpíadas. Não, não foi o que eu falei, filha da futebol. É isso aí, ó. Olha o tag news aqui, caralho. Quem mereceu o Brasil Olímpico? Eu tô com o Lelê. Futebol Olímpico tem que acabar. Tem que acabar o futebol Olímpico. Troca pelo futsal, nós vamos ser muito mais... Não, não, não. Tem que ter o futsal também. Não tem que acabar, cara. Isso. Então vamos fazer o seguinte, uma pautinha pra render, já que tá meio palmol aqui hoje. Não tá nada. Vamos pavorar! Só que não cagaram! Tão todos cagaram! Pavorar! Quem tá pavorado com isso, pelo amor de Deus? Aquela camiseta feia. Não, meu Deus, deve haver. Foram lá jogá-la. Vamos ver, ó. Se pudessem botar um esporte na Olimpíada mesmo, falando sério. Futsal? Vamos botar breakdance esse ano, cara. Disparado o futsal. Caralho, velho. Sim, a galera vai fazer um... Muito massa. Já não teve xadrez nas Olimpíadas? Deveria. Eu acho que bota é interessante, tem bons brasileiros. Ó, cara, o próprio surf demorou anos pra entrar. Ô, Gordão, eu e tu tinha que transmitir o jogo de bocha. Meu sonho. Lá vai Tadeuzinho. Atirou a bola. Tadeuzinho que trabalhou muito tempo na caixa, né? Se aposentou recentemente. Longa. Longa, 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 longa bola. Longa. Longa. E eu acho que futebol de botão é interessante. Breakdance é muito massa, né? Cara, todos os tipos de futebol. Futebol de areia, futsal, futebol de botão, futebol de rua. Mas tu não tem praia, fica difícil. Dupla de pênalti, showball, todos os tipos de futebol, tirando o futebol. Tira o futebol de campo. Não, mas aí deixa o futebol, cara. Imagina o showball, o Ronaldinho Gaúcho, nas Olimpíadas ali. Eu acho que podia mudar. Podia ser um futebol, só que só joga veterano. Não, mas daí não. Sub-40. Ah, tipo que o Estados Unidos tá fazendo com o basquete, só tá mandando se fedeiro. Futebol é legal. Futebol, com as gurias joga, é legal. Não, futebol feminino, beleza. Futebol é legal. Futebol feminino é incrível. Ah, os politicamente corretos agora. Não, não, não. Para, para, para. As gurias vai o time principal. Futebol feminino. As gurias é legal. Mas eu não entendo. Futebol feminino precisa de maior visibilidade o tempo inteiro. Mas, mas tu já parou pra pensar que é só tu não assistir? É só tu não assistir? A Sport TV lança 78 canais. Mas é o que eu faço? Troca, bota no Na Pesca. Bota no... Hã? Paddle. Paddle. Paddle podia ter. Podia ter. Tem todos ali, olha outra coisa. 20 tênis. Se bem que a Argentina é gama, deixa assim. 20 tênis. Nós saindo do planeta na segunda-feira. 7 e 8 da manhã o Arnos falou de Paddle. Nós não apostamos que horas ele ia falar de Paddle. Abrindo o despertador, 7 e 8. Também. Também. Ganhamos. Tá tanto assim, gurias. Tá, 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 tá. Foda-se, vocês vão pro Paddle depois lá. Alô, Rogerinho, tô chegando. Mais três horinhas hoje. É o garotão do Paddle. Caramba, é muito engraçado porque a gente fica vendo em quantos minutos você vai falar de Paddle. É o nosso bingo, bingo do Paddle. Aí a gente aposta entre nós, daqui a pouco tu fala, a gente vai, perdido, 7 e 8. O Tiverio viu, ó, quando eu comecei a dar 102 quilos, cara. Eu tô chegando a 87. Embaixador do Paddle. É incrível. Mudou a tua vida, mas tu mudou a nossa também, que tu só fala disso. Eu tô quase pensando em jogar. Eu tô tentando trazer vocês pra um lado legal, cara. Cara, eu vou começar a jogar Paddle. Me leva no sushi, numa churrascaria. Meio uns gordão jogando Paddle. Me leva o rodízio de pastel. E tu que tem joelho bom, cara. Aliás, ninguém trabalha mais no grupo RBS, além de ter o joelho e o caju. Sim. Né, cara? O joelho é muito bom. Então, meu, falando sério, cara, bateu aí, bateu aí, bateu no cantonal ali, mano. Não vai até o Rio Grande, gordo. Já vem a natural. Pode ser, né? O Rio Grande tem ali o negocinho do Paddle. Mas, falando sério agora, futsal teria que ter que ter a Olimpíada, cara. O beisebol que caiu, né? Não tem mais beisebol nem softball. Que ninguém sabe explicar o que é o softball. É o beisebol feminino. Não, então porque tem outro nome, mano. Ah, não sei. Porque tem regras adaptadas. Tem diferente. E aí acaba sendo o nosso esporte. Não pode arremessar a bola por cima. Não, não pode. Ela é assim, né? É isso. Eu pensei que era... Mas o futsalzinho tinha que ter. Eu concordo. Pô, o futsal é fortíssimo. O futsal é o esporte mais jogado do planeta. Tá, mas eu acho que eles não botam achismo. Achismo, teorizando aqui. Talvez até pelo número de, por exemplo, brasileiros que estão espalhados pelo mundo. É, chega uma hora na Copa do Mundo que é só brasileiro jogando. Daí o cara da Rússia, o cara da Itália. O time de Portugal só tem brasileiro. Tem uma explicação, tá? Oficialmente, tá? Vamos lá. Que é a briga da FIFA com o COI. Por isso que o futebol é sub-23. Porque a FIFA não aceita que o COI... A gente só pode ter três veteranos. O COI, como uma contrapartida, assim, como uma resposta, ele diz... Ah, é, então tá. Então não vai ter futsal. Já que vocês gerem futsal, não vai ter futsal enquanto não liberar a idade livre na Olimpíada. Política, até nisso, né, cara? É, coisa chata do caramba, né, meu? É, coisa chata do caramba.